Música Casado, pai de três filhos, Luiz Inácio da Silva Ulula, nasceu em Garanhuns, estado de Pernambuco. Em 1966, como torneiro mecânico, entrava para Vilares. Foi na qualidade de suplente que, em 1969, integrou pela primeira vez a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. Em 1972, era primeiro secretário. E, em 1975, assumia a presidência. Três anos depois, como candidato único, foi novamente eleito presidente com 98% dos votos. Agora, companheiros. Depois de dois dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do Sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer a mão de manhã. Todos. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos dez dias consecutivos. Dez dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho, existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. Agora, é um pedido que eu faço. Não saiam em passeata. Não saiam em passeata. Saem daqui direto para suas casas. Estamos entendidos? Aplausos 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 Tchau, tchau.